Fred é mototaxista e diz que na rua os perigos estão além do trânsito. A anteninha da moto é para evitar os acidentes com linha de serol e chilena. A nossa, que é brasileira, ela é invisível. Já a chilena não, ela é colorida. A gente consegue visualizar com 5 metros, 6 metros de distância. Só que aí já é muito tarde. A linha de serol é a linha de algodão, onde se faz uma mistura de pó de vidro com cola e passa na linha. Então essa é a linha de serol. Aqui nós temos a linha chilena, que é uma linha industrializada, que tem um poder de corte 4 vezes maior que a linha de serol. Essa linha é feita com óxido de alumínio e carbeto de silício. Ela é utilizada lá fora, nos países da América do Sul, para fazer cortes de tecido. E ela entra de forma contrabandeada para o Brasil. A Guarda Civil Metropolitana lançou nesta terça a décima campanha Pipa Sem Serol. Estudantes foram orientados sobre os perigos das linhas cortantes. Miguel e Matheus dizem que dá para se divertir com as pipas de linha normal. O que mais legal é a diversão, a alegria, ficar brincando. Não é bom usar serol para mim. Não faz o meu tipo usar serol, porque não influencia nada, só faz machucar as pessoas e se machucar. Em 2010, as linhas chilena e com serol fizeram 47 vítimas, 4 mortes. De lá para cá, com as campanhas de conscientização, esses números diminuíram bastante. Só que as apreensões não. E a gente pode perceber isso por essa quantidade de material. Tudo isso foi apreendido, faltando 15 dias para as férias começarem. São cerca de 200 latas e rolos com linhas cortantes. O que acontece quando a pessoa é pega com qualquer uma dessas duas linhas? Olha, ela vai ser responsabilizada criminalmente, vai ser encaminhada ao distrito policial e pode ser multada com valor até de R$ 1.500. O fornecedor, ou seja, aquele que está vendendo, se for comércio, ele também será responsabilizado e poderá ter o seu alvará de funcionamento cassado. E aqueles que fazem a importação também irão responder criminalmente dentro do Código Penal Brasileiro. Mesmo assim, com a chegada das férias, todo cuidado é pouco. Agora a menina vai brincar muito, né? A gente tem que ter cuidado, senão já era. Quem quiser denunciar o uso do CEROL pode ligar no telefone da Guarda Civil 153. A nossa central vai identificar a viatura que está mais próxima daquele local e vai acionar a equipe para que sejam feitas as devidas averiguações.